Conferência de imprensa com Juan Manuel Serrundo, após mais uma vitória aqui no Aueros Open 125, Juan Manuel, parabéns. Mais um bom encontro para ti, como é que estás satisfeito do encontro? Sim, na verdade, eu acho que foi um partido muito bom, foi um tênis muito bom, não gostou muito do meu nível, há várias semanas que não me sentia assim. Mas a verdade, ele é um rival muito duro, jogou muito bem também, foi um partido sólido, mas estive com um ritmo alto, muito intenso, então fiquei muito feliz com a vitória. A sua primeira vez em Portugal? Sim, a primeira vez em Portugal. Estive em Setúbal em 2020. Estive aí uma vez, a segunda vez, mas a primeira em Polo. Sim, muito lindo, muito lindo. Você gosta das canchas, o tempo? O que dizes? Sim, eu gosto muito, a verdade, as canchas aqui estão boas, são condições que pica alto a pelota, é rápido, mas eu gosto. O único difícil é o vento, às vezes há muito vento, e isso é difícil. Mas está lindo o clima, no canchas, assim que lindo hotel, lindo torneio. Você tem um ATP no teu currículo e sete, acho que são sete challengers. Chegas a um torneio destes, com um quarto de cabeça de sede, vês-te como um dos favoritos a ganhar o título? Bom, sim, a verdade é que sim, sempre que eu trato de ir em torneio, eu trato de ir a ganhar. Nunca vamos como a ver o que passa, sempre que podemos estirar assim e ganhar. O ano passado estive um pouco complicado, onde pude jogar muito devido a minhas lesões. Mas sim, sempre que tem que ir com humildade também, tem que ir a ganhar, mas com humildade, sempre com o torneio que vai ter que ir com alegria e humildade. Mas sim, sempre vou ganhar e neste tipo de superfície, na verdade, me sinto mais confiado, mais grande que em outros tipos de canchas. Você sente um grande candidato aqui, no título? É difícil dizer isso, todos os partidos são difíceis. Agora jogo contra Uchiha, que é um japonês que tem um jogo que me molesta, assim que é um partido difícil. Mas, em polvo, sempre me põe confiança um pouco. Algumas fichas me põe confiança, sim. Vês alguma semejança cultural deste torneio, que é estar mais acostumado por o clima, por as condições e em polvo? Sim, é parecido a Argentina contra as canchas, o polvo, o clima não faz tanto calor, isso está bom. O vento, nós também jogamos bastante com o vento. É parecido, na verdade. É um pouco rápido aqui, mas lindo jogar a bola pica alto. Então sim, sim, é parecido, na verdade. E há alguma tradição de argentinos fazendo o bem aqui em Portugal? Eu acho que, como eu digo, nos sentimos comos com a superfície, mais que nada. E também com o país, é lindo o país, é bastante, culturalmente, a Argentina é parecido. Há muita gente, não são agradáveis as pessoas, não é um país tão frio. Então, eu acho que isso ajuda muito e, na verdade, é importante estar contento no torneio. E quanto ao tema das invasões que falaste, que o ano passado tuve alguns problemas, como te encontras agora para este ano? Bom, agora me encontro bem, por sorte, me encontro muito bem e, por isso, porque o ano passado foi muito duro, por ter parado tanto tempo. Então agora, nada, tento aprovechar ao máximo cada torneio, jogá-lo e me encontro bem físicamente para jogar contra todos. E você colocou um objetivo concreto para, sobretudo, deixar esta temporada em polvo? Bom, primeiro o objetivo principal é voltar ao top 100, que estava há um ano passado. Então, o objetivo principal vai ser voltar lá, e depois, se é que eu faço, estaria bom poder jogar já todo ATP e tratar de não jogar mais Challenger. Você e Manu estão jogando muito bem. Vocês têm uma competição entre vocês para ver o que é que faz melhor? Eu acho que é competição mais de jovens. Agora não, agora já falamos muito, nos comunicamos muito, estamos muito em contato, então nos jogamos muito bem, sempre nos alentamos. Agora está jogando em Barcelona, está ganando 5 a 2, assim que já vou ver o partido para que ele possa ganhar. Foste o primeiro dos dois a ganhar um ATP, achas que isso também o motivou a ele para que venga ele a ganhar e agora ser top 30 ou top 40 para ganhar este momento? Sim, isso é seguro, nos motivamos. Ele um ao outro, quando eu ganho o ATP, próxima semana, ele faz final de ATP. Então foi como uma competição, uma motivação, digamos. E ele depois se metiu 30, jogou partidos incríveis e agora está em um nível muito alto. assim que, obviamente, também me motiva a mim, que eu o veia desde o chico, me motiva a mim para dizer, bueno, ele o fez, eu posso fazer. Vocês são muito diferentes um do outro. Eu não sei porquê, mas somos totalmente diferentes em todo, quanto a técnica e personalidade, mas eu acho que isso é bom porque depois nos comunicamos bem e nos chegamos bem. Mas se viu assim, não sei, se viu na família, assim que, nada, somos muito diferentes. Acho que você ganhou um challenge em Banjaluca e essa semana tem um ATP. Então, por que aqui? Por que isso? Sim, eu queria ir a Banjaluca, a verdade, ou a Barcelona, mas eu estava jogando em Estados Unidos, Houston e Sarasota, e se eu chegava bem em Sarasota, a qual em Banjaluca jogava domingo, então, Filario Barcelona saava, então, não podia, não podia jogar. E desta maneira, eu me assegurava que podia jogar, então, por esta lição. Como estás mirando neste momento o tênis no teu país? Se habita número 1? O que eles fazem não tão bem este ano? Como é que veias, como é que miras o teu tênis no teu país deste ano? Bom, eu acho que o tênis argentino cresceu muito. Há muitos jovens que estão aí. Vários já estão no top 30. HB também no top 50. Diego é sempre um referente. Takachim. Há muitos jogadores aí no top 100. Há muitos jogadores jovens que estão no top 50. E acho que isso é muito bom, devido também aos torneos que estão em Sudamérica agora. Há muitos challengers. E depois, eu acho que há muito bons entregadores e bom treinamento aí na Argentina. Então, eu acho que isso ajuda muito. Porque nós temos poucos recursos para chegar, pouca plata, o país não está tão bem. Então, é complicado. Mas isso também nos dá muita competência, muita entrega e eu acho que estamos crescendo. Eu acho que não tens pontos para defender o povo. Como é que você está com a falta de pressão, talvez? Sim. Ou seja, sempre é difícil a pressão. E sempre como que está em sua cabeça, está jogando e decís... Quero ganhar, não defendo pontos. Quero estar no top 100. Isso me joga em contra. Mas, bom, acho que tem que manejarlo com a gente que te rodea. Estar bem rodeado. Comunicar com o teu equipe. E isso eu acho que vai levar a estar mais tranquilo e poder jogar o partido de uma maneira correta. Obrigado. Obrigado.